Preta, branca ou colorida? Não sei. Essa é a opção ainda. Não, de todos que eu usei, a melhor foi essa aqui. Gostosa. Não pelo... Não pela estética, mas... Porque essa tá mais confortável. Não puxar minha orelha. Essa tá mais confortável. Foi R$2,00, gente. No mercado, tá vendendo. Ah, essa ficou bem melhor pra falar, pra respirar. Essa máscara aqui, sim. Essa eu aprovo. Eu já tinha entrado 13 quilômetros pra telegão. Acho que tinha entrado mais. Acho que isso que eu não ando trabalhando. E só foi fechando, fechando, abre, abre. Comecei a ver uns barrancos. Não conheço mais. Os barrancos, pedra, pedra do lado, pedra do outro. Aqui, Jeremias, uma... Eu não conheço mais nada. Eu não conheço mais nada. Eu falei, pronto, me perdi. Aí, né, eu tava numa picape pampa. Fui pegar uma moto lá em cachoeira de macacu. Aí, na volta, Denis Fernanda, eu conheço isso aqui com uma palma da minha mão. Aí, tinha um camarada... Ai, não passa. Tinha um camarada que tava na caçamba com a moto. Daqui a pouco, o cara bateu aqui, ó. Aí, oi. Olha, meu Márcio. Passou três mangueiras ali, que eram três mangueiras que tem na B da BR. Nós não tamo mais lá pro centro, não. Nós tamo saindo, vou sair lá embaixo. Quando eu olhei pra Denis, você não falou que conhecia com uma palma da sua mão? É. Aí, foi mesmo, né? Não tô conhecendo nem a minha mão mais. Aí, ele olhou pra mim, olhou pra mim com a cara mais foca do mundo. Fernando, não é que a gente se perdeu? Ah, meu Deus do céu, rapaz. Ah, meu Deus. Eu andei, sem necessidade, uns 30 quilômetros quando eu se vendeu a Denis. Ah, meu Deus. Deu dois dias pra chegar em casa quando eu ia trabalhar no outro dia, lembra? Eu trabalhava no prédio, pegava às seis da manhã, cheguei em casa três horas da manhã, pra chegar nas duas. Cadê a Denis, pô? Com uma água da minha mão. Não tem esse pai ali, não. Não tem esse pai ali, não. Não tem esse pai ali, não. Oi, pessoal. Tudo bem? Agora já é noite, já é um outro dia. E eu não gravei na parte da manhã porque eu fiquei mais na faxina, faxinando quartos, lavando roupas e também fazendo alguns projetos de vídeos para o canal. E eu resolvi gravar só agora um pedacinho da rotina da noite para nós. E aqui também vai ser ajeitar minha cozinha. E tô querendo fazer um bolinho de chuva agora com banana, pra aproveitar umas bananas que tem aqui. E se você quiser, fique comigo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.